Morreu o nosso ator, infelizmente, nesta terça-feira. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. O ator Renato Góes recordou um crime que aconteceu com ele. Muita gente não sabia, mas Renato Góes tem um problema de saúde que ele revelou ao relatar uma experiência um tanto quanto traumática em sua vida. Em participação no programa Que História É Essa Porchá, do GNT, o ator abriu o jogo e desabafou que tem vitiligo e que conhecer a doença desde a adolescência fez com que ele reconhecesse um assaltante. O ator falou que sempre teve muito problema com o ponto de ônibus e, em uma determinada circunstância, saindo da escola, estava no ponto falando no seu celular com seu pai quando uma moto passou e o cara parou pedindo o telefone. Eu entreguei e logo em seguida, perto de casa, foi mais tranquilo. Esse foi o primeiro assalto. Por conta disso, o marido de Tayla Ayla disse que tinha notado que o assaltante tinha uma mancha perto da bochecha marrom. Em outro momento, novamente indo para casa, o ator disse que foi roubado pelo mesmo cara. Isso foi uma onda de uma época nesse ponto de ônibus do colégio, né? E tanto que o colégio colocou segurança para ver se diminuía aquilo. Renato conta que viveu a descoberta. Ele disse que acabou recebendo um outro aparelho de volta do seguro, mas a situação voltou a se repetir. Ele entregou que o criminoso passou novamente e o ator tentou brincar, dizendo que da próxima vez deixaria o celular na portaria para não acontecer novamente. Ele, no mesmo momento, pegou a arma e deu uma coronhada na minha cabeça e machucou, obviamente. Não abriu nem nada, mas machucou. Na hora, eu segurei o choro, porque foi muito forte. O assaltante exigiu que ele entrasse no ônibus, mas o artista disse que não tinha como por ter sido roubado. O criminoso abriu sua carteira, tirou uma nota de cinco e lhe entregou, né? É uma situação muito inesperada, né? Um ladrão que acaba de roubar uma pessoa e, do nada, tirar cinco reais da carteira do cara que roubou e pagar para ele ir embora de ônibus. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, deixe nos comentários. Se vocês conhecem o ator Renato Góes e estão acompanhando ele na novela Família é Tudo, interpretando o tom, deixe aí nos comentários uma nota de zero a dez. Vamos agora para a última notícia, que também é muito triste. Doug Schirman, o veterano ator de novelas conhecido por seus papéis em General Hospital, que no long faleceu aos setenta e cinco anos. A cane funeral home no contato de Sheridan Wong publicou um breve obituário dizendo que Schirman havia falecido pacificamente em sua casa na vizinha Big Honey em 29 de junho. A funerária não especificou a causa da morte, mas disse que ele partiu com sua amada esposa ao seu lado. Douglas Schirman nasceu em abril de 1949, em Santa Mônica, Califórnia, e começou sua carreira como ator de teatro no National Shakespeare Festival em San Diego. Sua primeira aparição na TV foi em 1978, em As Panteras, e seu papel de destaque foi o do investigador particular Joy Kelly no drama diurno de longa duração da ABC General Hospital entre 1979 e 1982. Mais tarde, ele estrelou a novela da CBS Knott Land como o repórter Ben Gibson e a sitcom da ABC Day by Day como o corretor da bolsa que virou operador de Crash Brian Harper. Ele também interpretou o pai do She Hots Mel na versão para a TV e as patricinhas de Beverly Hills e fez uma aparição especial em Shears como um pretendente bonito, mas irritante, que entendia Johnny Chambos e seus colegas ao contar incessantemente o número de palavras em cada frase que alguém falava. A funerária disse que ele era um veterano militar dos Estados Unidos, embora não tenha dito qual ramo, de acordo com o agregador de encicopedias online, em encicopedia.com, ele serviu no exército dos Estados Unidos. Pois é, gente, a gente sabe que não é fácil perder uma pessoa, ainda mais quando é de nossa família, né? É algo muito forte. Igualmente, hoje também que aconteceu uma coisa muito triste, que foi a morte do filho do cantor Zé Vaqueiro, né? É lamentável o tanto que investiu na cura, né? Mas Deus quis que ele voltasse ao paraíso e agora, infelizmente, não está mais na terra, mas está agora no céu, felizmente, ao lado de Cristo, né? Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. E se você chegou até aqui, no final do vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, que deixe o like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão gostando de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.